Vem cá, vem cá agora, vem cá agora, vem cá agora, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, olha lá, olha lá o combo, olha o qual, olha o gatinho, eu tô maluco, mano, na moral, eu desisto desse servidor! E aí, gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui no Skywars.ipixel, mano, por quê? Porque é dia de passar raiva, hoje é dia de passar raiva, galera, eles já tem, tá vindo um maluco ali pra cima de mim, olha lá, tá vindo, né, tá vindo, tá vindo, né? Você tá vindo, né? Cala a boca, seu lixo, seu lixo! Ah, para, mano, o cara sente, né, mano? Sentiu a pressão da minha espada, né, mano? Fiz ela com minha bunda. Ah, para, mano, o cara é nojento, tentando me pegar rápido demais, velho, não conseguiu, não conseguiu. Deixa eu ver se eu acho uma picareta aqui, galera, que eu gosto de levar isso daqui pra mim, ó, velho. Porque eu sempre acabo precisando, né, mano? Sempre eu preciso disso daqui, olha lá, olha lá, os calos, os calos, né, mano? Ah, moto, né, nem sei o que é isso que tá fazendo barulho aqui em casa, tudo bem. Bom, vamos lá pro fist, se eu ver um cara, mano, eu vou usar rejeito, eu deveria subir lá. Ah, já tem um cara lá, e aí, mano, tranquilo? Como é que tá? Como é que tu pulou aí? Ah, tu pulou por aqui? Ok, eu vou vir, ah, o cara jogando XP em mim, que é isso? Até parece que virou festa, né, mano? Vamos pegar esse cara daqui, ó, mano. Não, sai! Nossa, acho que doeu, hein, maluco? Eu acho que doeu. O que vocês acham? Não sei. Não, não, não sei. Não sei. Mas beleza, o cara me deu espada pra caramba. Espada, né? Ah, me deu flecha pra caramba. Da onde que veio isso? Da onde que veio isso? Tô perdi, Delson. Mas tem um cara lá. Tem um cara lá, tem um cara lá. Vamos ver o fist, como é que tá isso aqui. Galera, vocês que curtem Skyward, já deixa aquele like, porque ajuda muito aqui, santo amante, ó, aqui no canal, galera. E vamos que vamos, velho. Vamos que vamos aqui, ó. Vamos se equipando aqui, mano. E vamos vendo o que vai acontecer. Eu vou ficar com esse Regen na mão. Porque eu realmente não sei o que tá acontecendo aqui, velho. Mas vamos lá. Cacete, mano. Errei o Regen. Não, como é que esse cara não consegue fazer isso? Mano, vai a merda, velho. Cara, que raiva. Não dá, mano. Não dá. O cara não é combo isso, galera. Não é combo. Se vocês falarem que é combo, não é combo, velho. Não é possível, velho. Ô, o cara me acerta lá da casa do caramba, velho. Não é choro, não, velho. Nossa, que raiva, velho. Se ferrar, mano. Caras nojento. Porra, vai usar a hack lá na casa do caramba, velho. Que raiva, velho. Power 3. Mano, sério, me dá uma raiva, velho, ver jogo assim, velho. Sério, sério mesmo, velho. Não consigo, velho. Não consigo. Eu fico com raiva, mano. Eu fico emputecido aqui com esses negócios que rola, velho. Sério, mano. Eu chego a ficar triste, velho. Eu tento fazer uma partida legal e tal. E o cara vem e faz isso, velho. Porra, mano. Que chato, velho. Tá bom, vai. Vamos nesse cara aqui, ó. Que tá ali do lado. Vou levar uma pedra. Aí, ó. Sabia. Sabia. O cara não tinha nada a ver comigo. Ele veio me matar, filha da puta. Que merda. Tá, a gente... Ó, eu vou parar de me estressar. Vou parar de me estressar. Sempre falo isso nos vídeos. Mas eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Relaxa, galera. Eu vou. Ó, parei de me estressar já. Tô tranquilo. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. Vamos jogar na calma. Vai, na calma. Na calma. Ó lá, já tá vindo um cara, mano. Eu falo na calma, o cara já veio, né, velho. Meu Deus do céu, velho. Mas tudo bem, né? A gente... A gente peita ele, né? A gente meio que vai ter que peitar ele, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né, velho? Vem cá, vem cá. Vem cá, fila. Vem cá. Vem cá, fila. Vem cá. Vem, desce aí. Vai. Desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Vem, desce. Desce aqui! Caramba, cara. Vai, sai daqui. Sai daqui, seu nojento. Sai! Sai daqui! Me irritei, me irritei. Me irritei, me irritei, mano. Me irritei. Desculpa, gente. Eu falei que eu não ia me irritar, mas acabei me irritando de novo. Tudo bem. A gente matou. Matou o cara chatinho que tava tentando nos matar, né, velho? Matamos, matamos. A menininha tava ali, ó. Ah, não, não. Eu vou, eu vou matar o estuquinho. Eu vou matar o estuquinho por quê? Porque eu quero aparecer no vidinho. Quer aparecer no vídeo, amigo? Tem um canal, velho. É sério. Só cria, só cria. Só cria essa... Ô, amigo. Que chato que tu tá. Eu vou aí comer tu e teu cachorro, velho. Pera aí. Vem cá, amigo. Vem cá. O que cê tá fazendo aqui? O que cê tá fazendo aqui? O que cê tá fazendo aqui, amigo? O que cê tá fazendo aqui, velho? O que cê tá fazendo que eu não consigo te acertar direito, velho? Santa Inês. Agora eu vou dar o fora daqui porque tem um bicho. Ali atrás, mano. Caramba, velho. E não tem nenhum regen pra mim. Eu tô muito ferrado. Eu tô de veras ferrado, velho. O que é que aquele cara lá tá fazendo, velho? Deixa eu matar ele. Acertei! Não! Ai! Nossa senhora, velho. Ô, eu tenho que dar um regen maluco aqui, velho. Vamos ver alguma coisa. Vamos colocar esse espirito aqui pra mim. Pera aí. O que é que esse cara tá indo lá pro fist? Mas não vai pro fist, velho. Não vai pro fist, caramba. Ô, o cara raspou todos os meus itens aqui, velho. Não acredito. Vamos lá. Pulei. Vamos acertando aqui, ó. Acertando. Vamos acertando. Vamos acertando. Vamos acertando na tranquilidade aqui, ó. Ó, o cara paroliu, velho. Ai, ai, ai. Santo Inês. Ah, ó. Eu caí aqui. O que é que eu tô fazendo da minha vida, velho? O que é que eu tô fazendo da minha vida, mano? O que é que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô matando esse lixo aqui, ó, mano. Tô matando esse lixo. Beleza. E por que essa enderpeu não veio? Ah. Ok. Eu acho que eu tô tranquilo. Vou pegar esse full dima aqui, mano. Colocar aqui. Power 3. Eu deveria pegar aquele outro Power 3 aqui embaixo, velho. Deveria, né? Pra a gente encantar ele. Vamos ver o que que temos aqui. Olha só, mais enderpeu, velho. Ótimo. Bom, vamos fazer o seguinte. Falta 49 segundos. Eu queria... Eu queria ir lá para o meu fist, na real. Lá para o meu fist. Nossa, caiu... Saiu... Nossa, mano. Saiu o speed bem na hora que eu tava saindo daqui. Quase que eu morro, velho. Quase que eu morri, velho. Vamos encantar a nossa... Aqui, ó, velho. Olha isso daqui, mano. Sharpener... Power 4, velho. É o... Mano, isso daqui é... Mano, certeza... Se não for, é agora o melhor arco que vocês vão ver no Sky Wars. É o melhor arco, sem dúvida. Sai daqui. Sai. 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 Olha aquele nojento ali, ó. Olha aquele nojento. Aquele nojento vai morrer muito. Fela da... Pum! Meu Deus, cara chato. Cara chato, né? É um carinha chato, né, velho? Opa. E aí, tudo bem? Opa! E aí, velho? Não! Não, não faz isso, amigo. Não faz isso. Olha lá, olha lá. Olha o combinho dele. Olha o combinho dele. Olha o combinho dessa menina aqui, mano. Que cara chato. Que cara... Mano, que raiva! Ai, caramba! Minha garganta. Mano, sério. Eu peguei o arco. O melhor arco do mundo. Eu só peguei o tipo... O melhor arco do... Do... Do servidor. E o cara vem lá, fica me spamando o arco. Ai... Ai, 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 caramba. Não sei o que eu tô fazendo mais, velho. Não sei, mano. Nossa, eu ganhei uma espada de pedra, mano. Uma espada de pedra, jura? Uma espada de pedra com sharpness. É sério isso? Não, tipo, é sério. É sério. É sério. É sério que eu ganhei uma espada de pedra, velho. Uma... Cor de uma espada de pedra, velho. Ah lá, o cara tentando me acertar. Ele não tinha nada a ver com a história. O cara vem atrás de mim, velho. O que você tá fazendo, velho? Vai embora, cara. Meu Deus do céu. Tá acontecendo uma guerra tão ferrada aqui, mano. Que eu vou ficar aqui, ó. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo. Eu não vou. Eu não vou. Eu tô numa... Ah, ah. Olha o bichinho, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá o bichinho. O bichinho vai matar o cara lá, velho. Oi, 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 velho. Mano, eu só vou ficar aqui, ó. Eita, prelo. Me achou, me achou, me achou, me achou. Me achou, me achou. Vem cá. Vem cá agora. Vem cá agora. Vem cá agora. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha lá. Olha lá o combo... Olha o... Eu desisto desse servidor. Eu tô gritando muito aqui. Eu tô... Eu tô... Eu tenho que achar um outro minigame, mano. Na moral. Eu tenho que achar outro minigame. O Sky Wars não tá dando mais pra mim, velho. Nunca deu na real. Tipo, tá... Nossa, tá me estressando, velho. Eu tenho que ser sincero com vocês, mano. Não tô mais... Velho, é dificilmente eu fico feliz jogando Sky Wars, velho. Dificilmente, cara. É muita gente que usa essas coisinhas pra ajudar no kill, velho. Ô, na moral, velho. Dá não, cara. Dá não. O cara morreu aqui do lado. Mano, sério. Tô até triste agora, velho. Ô, tô de velas triste, mano. Me estressei demais. Tô... Tô agoniado já. Eu não... Cara, que... Que chato isso, velho. Os caras só... Só tão aqui só pra... Pra usar a coisa que não pode, mano. Vocês ainda me irritam falando... Não, Estux. Você tá chorando. É, tô chorando, tô chorando. É, tô chorando agora. Tô chorando, né? O cara usa aquelas priulas lá de... De dar mais dano, né, mano? E eu que tô chorando, né? Eu sou o chorão daqui, né, mano? Sou aquele... Aquele rapper lá, o brasileiro. O chorão, né? Sou... Sou ele mesmo. Sou ele mesmo, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, vai. Olha o cara girando já. Olha esses caras de PVP girando, mano. Olha isso, olha isso. Olha essa cara... Ai, mano. Não dá, velho. Eu vou parar por um tempo. Mano, sério. O pior é que... Ai, velho. Na moral. Na moral, velho. Eu vou... Vou sair do servidor. Eu não... Eu não presto mais pra Skywars, velho. Olha, gente. Eu vou deixando o vídeo pra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram... Não esqueça. Valeu o vídeo. Eu tô muito estressado. Sério. Eu me estresso muito jogando Skywars. Eu preciso de outro minigame mais tranquilo, velho. Me indiquem minigames mais tranquilos aí, galera. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir. Agora, se você viu o vídeo até agora, comente a hashtag rage aí nos comentários. E é isso. Falou.